Seja como for Eu consigo Seja como for Eu consigo Estou indo para o topo Estou indo para o topo Eu consigo 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 Seja como for Eu consigo Eu consigo Seja como for Eu consigo Seja como for Eu consigo Seja como for Eu consigo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Estou indo para o topo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Estou indo para o topo Eu consigo Estou indo para o topo Estou indo para o topo